No dia 27 de junho, foi comemorado os 10 anos de criação da Fiação e Tesselagem Artesanal de Unaí. Um projeto que foi cultivado com muitos sonhos e parceiros, e que hoje resgata a cultura da tesselagem, gerando emprego e renda para dezenas de tesselãos. Na cerimônia de comemoração dos 10 anos da tesselagem, estiveram presentes autoridades, voluntários da Associação Beneficiente Natal Justino da Costa, tesselãos e várias pessoas que abraçaram e acreditaram neste projeto, que se tornou referência no Brasil e no exterior. Foi encenada uma peça de teatro do Grupo Espírita Meimei, focalizando os protagonistas desta história de sucesso. Vamos ao passo a passo.